E uma discussão quase acabou em uma tragédia na cidade de Nova Esperança. Uma mulher acabou sendo presa pela Polícia Militar após realizar disparos de arma de fogo contra a casa de uma outra mulher. Isso tudo após uma discussão. Eu conversei com o Tenente Matheus, responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar, que tem todos os detalhes sobre essa ocorrência. Isso mesmo, Rodrigo. A informação chegou para a Polícia Militar. A vítima relatou que havia sido ameaçada por uma outra mulher. E essa mulher estava com uma arma de fogo, inclusive efetuou um disparo de arma de fogo na parede. Sendo essa informação repassada no início da tarde, no meio da tarde, para as equipes policiais na cidade de Nova Esperança. Em conhecimento do veículo que estava à autora, a Polícia Militar começou a procurar o suspeito. Em determinado momento, foi visualizado o veículo indicado e, durante a abordagem, foi encontrado um revólver na posse de uma mulher, a qual foi encaminhada para a delegacia. Essa mulher, ela possuía ali a documentação desse revólver ou não? Não, essa arma, o revólver 38, estava com a documentação irregular. Então, por isso, ela foi encaminhada pelo crime de porte irregular de arma de fogo. Ela falou, contou para a polícia o que teria acontecido, por que ela teria efetuado esses disparos na residência? A situação foi em decorrência de um desentendimento entre as partes. Foi uma ameaça. A ação sempre quis ameaçar a vítima. Então, foi tentando ameaçar a vítima. A ação sempre quis ameaçar a vítima. Ação sempre quis ameaçar a vítima. O que é isso?